Espera-se ampliar a compreensão sobre os desafios no controle do câncer de mama. Esse controle não depende apenas da realização da mamografia, mas também do acesso ao diagnóstico e ao tratamento com qualidade no tempo oportuno. Ressalta-se ainda a necessidade de se realizar ações ao longo de todo o ano, e não apenas no mês de outubro. Empresas de Francisco Beltrão aderiram à campanha, e o supermercado VIP até personalizou sacolas de compras na cor da campanha, e quem fala mais a respeito é o gerente da loja. Como sendo um cunho social já, a gente buscou ajudar em si a campanha, de uma forma simples, até a questão das sacolas, rosa também, o pessoal também, os colaboradores com uniforme, então já para intensificar, ajudar a campanha em si. Os eixos da campanha são divulgação de informações gerais sobre câncer de mama, promover o conhecimento e estimular a postura de atenção das mulheres em relação às suas mamas, e a necessidade de investigação oportuna das alterações suspeitas, e também, é claro, o principal, anualmente, fazer os exames de rotina.